A psicologia é uma ciência e é uma profissão e ela estuda o homem nas suas relações com a sociedade e consigo mesmo. O profissional da psicologia vai atuar em vários campos onde o homem circula. Então a gente vai ter a atuação do psicólogo nas empresas, nas escolas, no judiciário, na tradicional que é a clínica. Atualmente a gente vem assumindo um campo bastante importante na área da assistência social, na área da saúde. O curso de psicologia da Univates é um curso bem conceituado, temos uma nota 5, que é a nota máxima. E diferente de outras universidades, a clínica aqui da Univates é uma clínica interdisciplinar. Então o profissional, o aluno que está se formando em psicologia já desde a sua formação, vai ter a possibilidade de estar atuando com profissionais de outras áreas. É uma profissão extremamente gratificante no sentido que a gente trabalha não só com as dificuldades, com os sofrimentos, mas também vai estar trabalhando em prol da vida, em prol de potencializar coisas boas que ocorrem no dia a dia. Música